Sou Amelie Brígido e vou cantar o Endar. Desprezando toda dor, eu vou acontar Ao calvário, ao pecador, sempre apontar Flechas tropas farão-me, padece grande Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor A face adorada de Jesus verei Com a greia amada, no céu estarei Nas mãos são dobrada e nos vou cantar Mas Jesus, minha luz, que me quis salvar Pode a noite escura ser, não serve Jesus Mas clamando com poder, brilhará a luz Pode os laços de Satã, todos me cercar Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar A face adorada de Jesus verei Com a greia amada, no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar Mas Jesus, minha luz, faz-me triunfar Quando estou a contemplar A montanha além Meu piloto é Jesus Ah, não, gente Mas Jesus, minha luz, faz-me triunfar